A audiência pública para a apresentação do projeto que vai guiar o processo licitatório do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul foi na Casa de Cultura. No encontro, o procurador-geral da prefeitura e o diretor da empresa matricial Engenharia Consultiva conduziram os trabalhos. André começou este estudo em 2015, quando Neiron Viegas era prefeito. Vai se entregar o projeto para a prefeitura, é importante dizer que nós somos uma empresa que faz os estudos técnicos. A decisão final é sempre do poder público, porque é ele que tem a autonomia e o direito de fazer a licitação. O projeto estando de acordo com a necessidade da prefeitura, ela vai encaminhar para o Tribunal de Contas, que tem até 90 dias para se manifestar se ele acha que existe alguma coisa que tenha que ser ajustada. A partir daí pode ser feita a licitação. E este cronograma está no projeto básico. Publicação do edital com previsão para novembro deste ano. O processo solicitatório é uma prioridade do governo José Otávio Germano. Ele determinou a Procuradoria Jurídica junto com a Secretaria Municipal de Administração para que ele desenvolvesse um cronograma de apresentação deste projeto. Este projeto já passou pelo Conselho Municipal de Transportes. Agora estamos na audiência pública para apresentar à comunidade. E a meta é, nos próximos 90 dias após a apresentação, a audiência pública e os ajustes que ainda forem necessários fazer, que se encaminhem para o Tribunal de Contas e em 90 dias o Tribunal de Contas irá dar um feedback para que efetivamente seja publicado o edital e que ocorra essa licitação ainda neste ano de 2022. É uma prioridade do governo e o prefeito determinou que fosse feito um mutirão para efetivamente realizar este processo estatório. A concorrência é pelo menor valor de tarifa. Segundo o estudo, este valor precisa ficar abaixo de R$ 6,82. A empresa precisa ter uma frota com 24 veículos e idade média de 6 anos. O contrato será de 15 anos, podendo ser renovado por mais 15. Na audiência pública a gente está apresentando, e a proposta é essa, de um parque, na verdade, bem mais moderno, com uma frota muito mais moderna, com uma média de 6 anos de uso máximo e com uma previsão de um ônibus máximo de duração da frota, com 10 anos. Então será uma frota nova, moderna, para atender essa nova realidade de Cachoeira do Sul. A ideia principal aqui é fazer um sistema mais simples, aumentar a oferta de transporte coletivo em relação ao que está acontecendo hoje, porque hoje a oferta está bem restrita, e melhorar a qualidade do sistema, com uma frota mais nova, e com equipamentos embarcados que permitam as pessoas saberem o horário que o ônibus vai chegar, e ter um conhecimento melhor do sistema. Isso são tudo especificações que fazem parte do edital, e vão ser obrigações da empresa que vier ganhar a licitação. A apresentação começou depois do horário previsto. Segundo o procurador-geral, a solicitação foi dos vereadores, que estavam em sessão, mas anteciparam o fim dos trabalhos, para estar ali quatro e meia da tarde. Mas na hora marcada, a prefeitura também não tinha preparado a gravação, e nem a transmissão da audiência, que só foi começar quando o diretor da matricial estava no sexto slide da apresentação. A internet travou, e apenas 37 minutos do debate, que durou horas, ficaram registrados no canal da prefeitura. Mas quem estava lá, se manifestou. O problema das ruas de paralelopípedo ainda é pequeno, em comparação ao problema das ruas de terra, porque nós, estudantes da UFSM, a gente passa pelo Noêmia, onde muitas das ruas não são nem de paralelopípedo, então acho que o problema é um pouco mais além. Eu queria saber se a linha exclusiva que está prevista para nós nessa licitação, ela vai passar só na Avenida Brasil, ou se ela também vai passar na rodoviária, porque a gente tem uma demanda bem grande nesse sentido. Eu queria colocar novamente a importância do subsídio público. Eu acho que é um momento em que pensar daqui 15, daqui 30 anos, é importante, e é importante pensar isso como prioridade, porque o transporte Cachoeira do Sul tem que ser visto como prioridade, tem que ser visto como importante. Eu acho que o subsídio público é a única forma de a gente conseguir baixar a passagem, porque, como eu já falei, inclusive para quem estava lá fora com a gente, no ato que a gente fez um pouquinho antes de começar a audiência, muita gente só consegue se manter em Cachoeira do Sul a partir do auxílio moradia que a gente tem na FSM e também com o preço da passagem mais barato do que ela é hoje. E muita gente não consegue se manter exatamente porque não tem dinheiro para pagar a passagem todo mês. A Milena entregou um abaixo-assinado com 301 assinaturas dos estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul, relatando estas e outras demandas necessárias apontadas pelos usuários. Os jovens levaram cartazes cobrando agilidade do processo e reclamando do serviço atual.